Muito boa tarde a todos, gostava de dizer que para mim é um prazer estar aqui, gostava de agradecer à Comissão Organizadora, em particular ao Engenheiro Silva Pino, por me ter convidado a estar aqui. Estou habituado a dar palestras para um público científico que ocorre, em conferências científicas da minha especialidade, ultimamente também tenho me dedicado um pouco à divulgação científica nas escolas secundárias, portanto a dar palestras para jovens, reconheço que o segundo caso é bastante mais difícil do que o primeiro e portanto gostava de começar por dizer que tenho uma grande admiração pelo vosso trabalho, ensinar Química e as outras disciplinas científicas crianças e jovens é uma tarefa muito importante, muito exigente, tão ou mais exigente que é o nível do ensino superior, gostava de dizer isso em primeiro lugar. Bom, agora indo aqui ao tema da nanoquímica, a realidade do futuro, eu se calhar vou fugir um bocado ao tema, ou talvez não, vocês depois irão julgar se de facto fiz justiça aquilo que se pretende. Antes de apresentar o primeiro slide, eu ontem quando estava a preparar esta pequena apresentação interrogava-me qual seria o primeiro slide, porque isto não é propriamente uma palestra científica que ocorre, e pensei na Química e na questão da Química e na crise que a Química atualmente atravessa. Claro que não venho aqui com um discurso de Cassandra no deserto, um discurso pessimista, não vale a pena porque não é esse o caso, mas de facto, quando comparamos mesmo com as outras disciplinas científicas, a Física, a Biologia, dá-me a ideia que a Química tem uma espécie de déficit de visibilidade nos mídias, tem também uma espécie de crise reputacional, para usar uma palavra que está agora muito na moda, e no entanto, isto parece-me ser o grande paradoxo da Química. A Química é uma disciplina absolutamente central e que tem uma importância, não só a nível fundamental, mas a nível tecnológico, e portanto, parece-me isto de facto ser este o grande paradoxo. Porquê que não há essa visibilidade? Porquê que a Química muitas vezes atrai uma má reputação? Eu penso que muitas vezes está relacionado com o desenvolvimento tecnológico associado à própria Química e todos os problemas que acarreta, mas essa visão tem que ser continuamente desmistificada e para isso é importante também apresentar uma visão mais moderna da Química. E portanto, quando estava a preparar este slide, muito modestamente pensei, qual é o futuro da Química. Então, porque aí ali naquele anel benzénico, e pus ali um conjunto de temas que me parecem podem discordar, pode estar incompleto, pode ser demasiado ambicioso ou até pertencioso, um conjunto de temas que me parecem são os temas fundamentais para uma visão moderna da Química. A Química tem um papel absolutamente relevante, claro que em diálogo com todas as outras ciências, em todos aqueles domínios. Particularmente hoje, no domínio do desenvolvimento dos novos materiais, materiais funcionais e materiais inteligentes, e quando dizemos materiais inteligentes, dizemos materiais que sejam capazes de executar funções muito específicas, materiais que sejam sensíveis a estímulos, portanto é nesse sentido, utiliza-se mesmo o termo em inglês, smart material. É evidente, e claro, estamos a falar de que tipo de materiais, sejam materiais eletrónicos, sejam materiais biomateriais, sejam materiais têxteis, há hoje uma investigação imensa a esse nível também aqui em Portugal. Tem uma importância fundamental, obviamente, na energia, desde o desenvolvimento também de novas baterias, pilhas, painéis, células fotovoltaicas e todos os processos aí inerentes. Claro que a Química Alimentar também é uma área de franco desenvolvimento da Química. Na área dos transportes, relacionado também com o primeiro assunto associado ao desenvolvimento dos novos materiais, é evidente também tem importância. Na área do ambiente e das alterações climáticas, a Química também tem um papel absolutamente determinante. Há muitos Químicos que fazem investigação nessa área, que é uma área, como sabem, que tem grandes repercussões também nos mídias. E, no entanto, nós verificamos que aparecem poucos cientistas da área da Química a dar visibilidade à Química e a falar da Química. Há bocado, o professor Lopes dos Santos falou nos ilustres divulgadores de ciência, Feynman, Sagan. Há muitos também divulgadores na área da Biologia e Químicos. Alguém é capaz de falar aqui de um grande divulgador da Química? Se calhar podem, mas vão ter que pensar durante alguns segundos. Eu próprio também não estou a recordar-me exatamente disso. E há também a Biomedicina. A Química tem um papel absolutamente fundamental também no desenvolvimento da Biomedicina. Em que, desde a síntese de novos fármacos, desde a concepção e o desenho de sistemas de veiculação de fármacos, hoje é importante não só termos medicamentos que sejam ativos, mas a sua atividade terapêutica reside muito na forma como é veiculada. E, para isso, é necessário conhecimentos de Química muito aprofundados. Bem, eu ali no centro daquele anel benzénico, portanto, pus ali os seis vértices, pus a nanoquímica e reparem que pus nanoquímica e nanociências para ser politicamente correto, porque já se falou muito aqui em interdisciplinaridade, e é verdade, a nanoquímica é só uma parte das nanociências, o termo mais global hoje em dia é nanociências, porque a nanofísica e a nanobiologia, porque também existe esse termo, é muito importante. E relacionado, claro que as nanociências dizem mais respeito aos aspectos fundamentais, mas a nanotecnologia, que é a aplicação prática, a transposição para o domínio prático e tecnológico dos conhecimentos das nanociências, também é absolutamente fundamental. E coloquei aquilo ali propositadamente porque, embora nem toda a abordagem seja ao nível da nanoscala no domínio da química, hoje em dia, muito do papel fundamental que a química tem em todos aqueles domínios exerce ao nível nanoscópico, ao nível das nanociências. Eu acho que é importante também transmitir esta mensagem aos jovens, porque é uma mensagem nova, inovadora, da química. É evidente que eu também concordo com o meu colega que falou anteriormente, não podemos queimar etapas. Antes de se aprender coisas muito avançadas e muito sofisticadas, interessa aprender o fundamental da química, mas eu acho que se pode e deve também caminhar paralelamente, porque é absolutamente importante cativar os jovens para a ciência em geral, e eu aqui falo como químico, e também para a química. Um aspecto também muito importante que às vezes penso que está ausente, mesmo isso nota-se ao nível do ensino superior, e que é absolutamente fundamental em ciência, é a noção de tamanho. E a noção de tamanho é absolutamente central quando se fala de nanociências. Se se perguntar numa sala de aula, alguém é capaz de dizer qual é o tamanho de uma molécula de água, se eu aproximar uma molécula de água a uma esfera, qual é o tamanho? Há de ver que as pessoas ficam assim um bocado surpreendidas com a pergunta, e por vezes não têm a noção das escalas em que a matéria está organizada e estruturada. E isso é uma noção muito importante. Uma molécula de água tem aproximadamente 0,2 nanómetros, se for aproximada a uma esfera. Então, quando nós falamos em nanociências, o que é que significa, em que domínio é que nós estamos, e isto é importante, este tipo de gráfico é importante para elucidar isto. Se nós estamos abaixo do nanómetro, basicamente estamos na escala atómica ou molecular, na escala dos átomos e das pequenas moléculas. A escala das nanociências é a escala que se situa entre um nanómetro e os 100 nanómetros. Claro que nada disto é rígido, como vocês sabem. Portanto, se forem sentindo as nanómetros, continuamos a falar das nanociências. Muitas vezes também fala-se na escala coloidal. Em que é que se difere a escala coloidal da escala das nanociências? Muitas vezes eu penso, não estou tão absolutamente familiarizado, fala-se muitas vezes em sistemas coloidais, incluídos no ensino secundário, mas dá-se uma visão um bocado redutora. Diz-se que são dispersões de um material no outro, que têm o efeito Tyndall e tudo mais. Isso é uma visão redutora, porque é verdade que esses são sistemas coloidais, mas muitos sistemas coloidais resultam da autoagregação e da autoorganização de unidades mais elementares, moléculas, átomos e moléculas, em particular moléculas, que formam estruturas agregadas. Isso também são sistemas coloidais e têm um papel absolutamente importante em ciência e em implicações práticas. Portanto, a escala coloidal geralmente diz, é a escala que se situa entre o nanómetro e os mil nanómetros, cerca do, portanto, mil nanómetros, um micrómetro. Acima do micrómetro começamos já a ter estruturas razoavelmente grandes até que chegamos à escala macroscópica. Portanto, a escala das nanociências, podemos dizer que temos a escala atômico-molecular e a escala macroscópica, temos uma escala intermédia, uma mesoscala, que é a escala coloidal. Dentro dessa escala coloidal, na parte priminal, entre os mil nanómetros, temos a escala típica das nanociências. Convém sempre situar-nos em termos de tamanho, porque o tamanho importa. Estão ali vários exemplos de estruturas de nanomateriais. Bom, só alguns termos que são importantes. Não quero ser maçador, mas vou ser um pouco rápido. O que é que são, afinal, os nanomateriais? Fala-se tanto em nanomateriais, na física, na química, na biologia. São materiais que são organizados à nanoescola e já vimos o que isso significa em termos de tamanhos. O nanómetro significa 10 levantado a menos 9 metros e nano, o prefixo nano, significa anão, em grego. Por curiosidade. Portanto, são materiais que, independentemente da composição química e do tipo de estrutura fina, em detalhe, apresentam, então, aquelas dimensões características. E quando falamos, então, materiais, estamos a falar de arranjos de átomos. Podem ser moléculas grandes, ou podem ser arranjos de átomos, ou arranjos de moléculas, ou conjuntos de arranjos de átomos que se situam naquela escala. Porque, na verdade, isto corresponde a uma diversidade de materiais. É importante utilizar esta linguagem rigorosa e que compreenda todo o tipo de estrutura. E, portanto, a nanociência é o estudo de todos estes sistemas, processos e materiais existentes nesta escala. A nanotecnologia significa, por isso simplesmente, a transposição deste conhecimento fundamental para construir materiais e dispositivos com base na manipulação dessa matéria para aplicações tecnológicas específicas. E aqui é que reside o importante, explorando fenómenos que sejam físicos, químicos ou biológicos. Portanto, quando estamos a falar de interdisciplinaridade, aqui, na nanotecnologia, isso aplica-se perfeitamente. Pedro, tu és químico, me dás mais uns minutos ou nem para isso? Claro que não. Deixem-me só mostrar alguns exemplos de nanomateriais para ilustrar aquilo que eu há pouco disse. Ali, no A, temos exemplos de nanocristais de ouro. Portanto, são agrupamentos de átomos, a ligação química que existe entre os átomos, a ligação metálica. Em B, temos nanofios de prata. Em C, temos, já foi aqui falar pelo João, os nanotubos de carbono, com todas as suas potenciais promissoras de aplicações. Algumas já realizadas, outras ainda num estado simples de promessa. Temos ali uma famosa molécula, a molécula do Buckminster, Floreno, ou Buckyball, o Floreno C60, já conhecida desde há muito tempo, que também tem promissora em termos de aplicações a nível fundamental. Em E, e não só, e prático. Em E, temos um exemplo também de uma molécula gigante, que é um dendrímero, uma molécula altamente ramificada, é um polímero único, altamente ramificado. Portanto, aquilo que ali temos são tudo ligações químicas, estão lá os átomos, embora não se veem, podem ser funcionalizadas e podem ter também exemplos de aplicações práticas. Em EF, temos exemplos dos tais sistemas coloidais auto-organizados e que também pertencem às nanossciências. Então, as lipossomas, as bicamadas, aqui são interações não covalentes que ajudam a formar aqueles agregados. E todos eles também têm aplicações. Na área da biomedicina, as lipossomas, as estruturas em bicamadas, são absolutamente fundamentais para o transporte de drogas, fármacos, e também, hoje em dia, para a veiculação de material genético, de forma controlada para o interior das células. Vou só terminar com mais dois ou três slides, se o Pedro me permitir. Afinal, o que é que têm tão interessantes nanomateriais? Isso já foi abordado também pelo meu colega João. Três, como habitualmente, três ordens de razão. Elevada a razão área-volume, ou seja, a partir do momento em que eu tenho a matéria fragmentada à escala nanoscópica, eu tenho uma elevada razão entre a área superficial e o volume de matéria, e significa que as interfaces, ou seja, as regiões fronteiras, ali na superfície das partículas, e aqui partícula no sentido lado, é muito importante, e há muita coisa que se passa na área das interfaces. Reparem que ao fragmentar aquela esfera grande, nas esferas mais pequenas, há uma elevada proporção de átomos que deixa de estar no interior e passa a estar à superfície. E isso confere propriedades novas. Dois, é precisamente essas novas propriedades, funções e fenómenos físicos, que estão associadas à nanoscala. Isto é muito surpreendente. Nós temos o mesmo material. A partir do momento em que o fragmentamos à nanoscala, surgem propriedades novas, muitas das quais até imprevisíveis. Isto está relacionado com o primeiro facto. Têm propriedades ópticas, elétricas, magnéticas, mecânicas, a reatividade química, a capacidade da absorção. Temos aqui o exemplo das nanopartículas de ouro, que têm cores diferentes consoante o tamanho de um fenómeno físico chamado ressonância do plasmão de superfície. Mas aí o João pode explicar melhor isso. Finalmente, e daqui reside também o interesse transdisciplinar das nanossciências e da nanossciência. É absolutamente fundamental para os sistemas biológicos, porque aí a matéria está organizada à nanoscala. Isto também deve ser refletido, mesmo quando se fala em biologia. O que é que permite, então, as nanossciências? A introdução de componentes artificiais no interior das células, quer para diagnóstico, quer para combater doenças. Reparem que muitos dos materiais biológicos que existem à nanoscópolis, está ali o exemplo de uma molécula de DNA, que foi visualizada por microscopia de força atómica, que estão a ver, está dentro do domínio nanoscópico. Portanto, é esse um dos domínios fundamentais na parte da biologia. Ali dou apenas um exemplo de uma molécula de futeboleno, que foi covalentemente funcionalizada com o fármaco. E aquilo que o futeboleno faz é simplesmente permitir que, por quebra daquela ligação covalente, a administração do fármaco seja muito mais lenta. E temos aqui também um exemplo, muitas vezes nós copiamos a natureza, o efeito lótus, já devem ter ouvido falar, superfícies, a planta de lótus apresenta uma superfície super hidrofóbica e com características auto-limpantes, ou seja, as gotas de água na superfície da planta de lótus deslizam completamente e têm capacidade de remover todo o lixo. Isso é um fenómeno muito interessante e também que ocorre à nanoscala. E deu origem a um dos ramos da bio-nanotecnologia, que é a biomimética, que simplesmente consiste em reproduzir artificialmente aquele efeito de super hidrofobicidade e auto-limpeza. Isto é absolutamente fundamental para, por exemplo, para o desenvolvimento de novos materiais. Deixem-me só, então, terminar. Isto aqui não interessa. Foi retirado, precisamente, num seminário de divulgação para jovens. Com esta frase, não de um cientista, mas de George Bernard Shaw, quando foi um dramaturgo inglês, a ciência está sempre errada. Bem, isto tem que ser olhado com grande sal. Nunca resolve um problema sem criar dez novos problemas. Felizmente, a química faz isso também, como as outras ciências. Isso é muito importante, é uma mensagem que devemos transmitir e não há nada de errado com isso. Isso até é bastante interessante. Obrigado pela vossa atenção.